Os gols saíam aplaudidos por toda a galera do Tricolor, isso é muito bom para quem está chegando agora que passou. Quanto tempo mais na dança? Um ano e meio, acho que a estreia é melhor do que o Tricolor, graças a Deus estremei bem, fiz gol e saímos com o Tricolor. Bom, Denis, nos tem sonhos mais otimistas, imaginar uma estreia com o Mássico? Tem que sempre imaginar né cara, mas acho que a estreia é melhor do que essa, acho que é para não esquecer nunca mais. Foi bem o que tu falei cara, o meu pensamento era de estrear fazendo gol e conseguindo a vitória. Hoje estreiei fazendo gol, ainda por cima três, acho que para não esquecer isso aí nunca mais. Você mostrou o campeão de visita realmente? Ah, eu acho que sim né, porque estava uma expectativa muito grande que eu estava fazendo gol no Tricolor. E graças a Deus eu consegui fazer mais três anos. Isso foi um recado do seu treinador, Zé Doutor, que você quer se primar no Tricolor já? Ah, o meu pensamento é esse né, é mais quem vai saber quem vai jogar é o professor. Na hora que ele precisar eu vou procurar se está ajudando. Denis, você hoje mostrou que pode ser o artilheiro e a solução do ataque do Santa, não apenas o Pernambucano, mas também na Série C tem que começar longe, o Zé diz que o trabalho é para longe. Sim, com certeza, até porque eu tenho contrato aqui até a final do Brasileiras e meu pensamento é esse. Tanto para o Pernambucano como para o Série C. E se a primeira impressão é a que fica né Denis, que primeira impressão? Estava com sede de gols hein? Eu acho que enfim, estou feliz e acho que se a primeira impressão é a que fica, eu acho que essa aí vai ficar legal né. Você já tinha feito três gols no estreia Denis? Não estreia não, mas eu já tinha feito três gols, mas não estreia não, primeira vez. Então foi a melhor estreia da tua carreira? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Denis, era aquilo que o técnico Zé Doutor estava querendo, alguém que trabalhava do seu lado para você chegar nos gols. Mas o Branquinho ainda não é o homem ideal para isso, está vendo aí que é um jogador que tem que dar um branco tremendo nele nos jogos. É isso aí a gente espera para o treinador né cara, mas eu acho que ele fez uma boa partida também, eu acho que ajudou a equipe aí na hora que foi preciso. Mas isso aí a gente tem que deixar a carga do profissional. Denis, a zaga do Porto se assustou com você no terceiro gol? Ah, não sei cara, acho que é uma bola que o nosso zagueiro chutou. Eu não sei se ele sabia que eu estava atrás dele, que na hora que ele arrancou, arranquei atrás. E na hora ali que ele estava chegando a bola, eu imaginei que ia jogar no goleiro. E aconteceu aí, então entrei sozinho com o mole e tudo. Agora você fez os três gols, mas você voltou, marcou, ajudou a zaga, sua característica é sempre essa? Eu sempre procuro ajudar né cara, acho que na medida do possível a gente tem que estar sempre ajudando a equipe. Tanto fazendo gol, dando assistência, marcando, a gente tem que estar sempre ali para ajudar. Agora, Denis, você sempre falou o terceiro gol, mas nos três gols a bola sobrou para você. Isso é sorte ou faro de afilha? Ah, eu creio que a gente tem que se posicionar bem né cara. Se ele não se posicionar bem, a bola não vai sobrar, e graças a Deus eu fui feliz. E o garoto Gilberto, que foi embora para conquistar o campeonato aqui, como um dos artilheiros do time, que está hoje em Internacional. Hoje o torcedor Batonopé, que diz que nós temos cuidado com o Denis Bax, que você é um artilheiro. Fico feliz, fico contente por essa confiança deles aí. Eu vou procurar que está sempre fazendo os gols aí, jogando bem para estar ajudando a minha equipe. E diante desse desempenho, a artilharia deve ser uma realidade para você né? Ah, deem todos os atacantes que conhecem os artilheiros aí, eu não sou diferente. Você tem o primeiro, um grafato de grandes gols e grandes torcidas. Já devem passar em seu clima, se devem passar por todos os gols, como é que vai vir aqui para a frente? Você tem o primeiro, como eu nem tinha falado antes, que a torcedor é o primeiro da massa, que é o primeiro time, que é o primeiro branco. Que é o primeiro branco. Ok.